Música Sempre de paz, irmão, aqui vamos falar Não há nada nesse mundo que aqui pode mudar A minha escolha eu fiz pedindo aqui pra Deus Certo pelo certo, escolhas ele me deu Para mim poder fazer o que tá no coração Que seja de mais paz, menos ódio, sangue bom Lutar e conquistar a vida é paralela Melhor viver no amor do que perecer nela Sei que não é fácil viver dessa forma Mas com Deus na sua vida agora pode ir embora Pois ele tá com você te ajudando a caminhar Pois várias barreiras na vida vai encontrar Não sei o que se passa, mas sei o que vai ser Viver muito contente com Deus Tu pode crer que sua vida é de amor Terás ramos pelos Uma vida assim, a paz que eu espero Paz e amor ninguém mais tá encontrando Na guerra hoje em dia o povo tão matando Quero te falar sobre algo muito sério Amor, união, a paz que eu espero Queria mesmo meu irmão que tudo desse certo Que na sua vida não apareça no deserto Vindo com a força que vem pra destruir Capaz até mesmo de te fazer infeliz Não ser mais quem tu é Fiel ao papai Lembra Tiagão, ele fala Deus é mais verdade meu irmão Então preste atenção Nunca se iluda com as coisas deste mundão A paz que procuramos tá além disso O que vemos Deus abençoando famílias Aqui sofrendo da forma em bocio Que vemos ser difícil Mas saiba meu parceiro Deus faz, vira possível Espero uma melhora na vida Sua varão Que o mundo agora pare com essa corrupção Mas Cristo está vendo E sabe o que faz A paz que eu espero vai além disso Paz e amor ninguém mais tá encontrando Na guerra hoje em dia o povo tão matando Quero te falar sobre algo muito sério Amor, união, a paz que eu espero Paz e amor ninguém mais tá encontrando Na guerra hoje em dia o povo tão matando Quero te falar sobre algo muito sério Amor, união, a paz que eu espero Se você vem com as difíceis de coisas Busque a Deus Deus sempre estará lá Para resolver o seu problema Para te ajudar Deus acima de tudo, sempre Põe a Deus no começo Que Ele cuidará do fim Amor, união, a paz que eu espero Amor, união, a paz que eu espero Amor, união, a paz que eu quero Beijo Amor, união Obrigado.